É amarelo, meninas? É amarelo, Renato? Você está com o meu mão? Vem? Eu peço. Maurício! No meu time, eu sou técnico. Vou dar o que escolheu. Viu? No meu time! Viu? 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 Eu sei que não é dezer. Viu? Já 300. Aí? Ó v summ contra aativa e a resta... É... A CIDADE NO BRASIL 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 Bom dia. 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 . 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 Ae! Marca lá você! Marca lá você! Marca lá você! Eu saio das águas e me colocaram aqui! Vê que Maurício faz a festa! Vê que Maurício faz a festa! Vê que Maurício faz a festa! Maurício faz a festa! Qualidade! 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 Fica sozinho! Fica sozinho! Eu tava lá atrás dela pra lá atrás! Cuidado! Cuidado! Ficou! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.